A bandeira é verde, verde, verde e começa, começa pra valer a disputa com o Classic na etapa de Tarumã. A bandeira é verde e começa a valer a disputa com o Classic na etapa de Tarumã. Boa disputa valendo a quarta posição da Divisão 1 e Nodari vai se garantindo no pódio, hein? Boa disputa valendo a equipe da Terra 4. Com o trabalho, o carro estava muito bom. Projeto novo, estamos evoluindo e daqui pra frente só tende a melhorar. Esse troféu é da Terra 4. O carro é bom, mas o piloto é melhor. Estamos evoluindo. Nós vamos fazer um carro bom sem ter um bom piloto. Então esse troféu é dividido. É nosso. É nosso. Obrigado. Obrigado. O Bruno está indo pro Ferro Velho na quarta-feira, vendido a R$ 300,00 para a nossa vida e nunca mais entra na casa. Obrigado. Obrigado.